Fala Família Santista! Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Eu espero do fundo do meu coração que todos vocês estejam bem, tá? Pra quem não me conhece, eu me chamo Adriano, faço parte aqui do canal Laios Santos TV, que traz notícias diárias do Santos Futebol Clube. Notícias verdadeiras e com credibilidade, tá? Família, antes de eu começar a meter marcha aqui no canal, peço a colaboração de todos vocês pra estarem deixando o like, inscrevam-se no canal e compartilhem com o máximo de Santistas que vocês quiserem, tudo bem? Deu aqui no ualsports.com Santos virou o pesadelo deste Boca, diz Jornal Argentino. Abre aspas. Santos e seus demônios, escreveu o jornal na Argentina, em sua manchete para depois prosseguir. Abre aspas. É a sombra negra. A esta altura, o Santos se tornou o pesadelo deste Boca. Outra vez debateu. Outra vez o sacudiu forte. Outra vez o jogou na lona. E nem tanto pelo efeito do 1x0, porque ao contrário da semifinal passada, a equipe de Russo, Miguel Angel Russo, pode se levantar na Copa Libertadores. Mas por enquanto, a derrota deixa o time fora da zona de classificação, continuou o jornal. O veículo ainda afirmou que o Boca Juniors começou bem o duelo desta terça-feira, mas depois não conseguiu manter o ritmo. Abre aspas. Boca foi caindo aos poucos, e foi isso que chamou a atenção. Porque o início havia sido realmente alentador. A equipe tinha se firmado bem na Vila Belmiro. Analisou Olê. Mencionando depois que o time a Gertino não se reergueu após sofrer o gol. O Barcelona de Guayaquil é o líder do grupo C da Libertadores, com 9 pontos. O Santos assumiu a segunda posição, com 6 pontos. O Boca Juniors também tem 6 pontos, mas está em desvantagem pelos critérios de desempate. O Destrongues está na lanterna com 3 pontos. Na Libertadores da temporada passada, Boca Juniors e Santos se encontraram na semifinal. A equipe brasileira levou a melhor no confronto, após um empate de 0x0 e uma vitória por 3x0 na decisão. O Santos caiu para o Palmeiras por 1x0 na grande final da Libertadores 2020. Gente, vocês viram essa notícia? Que pesado, que pesado que o Olé deu do Santos. Olha essa parte aqui, torcedor. Eu vou ler novamente para vocês. Olha que notícia bacana. Tomara que a equipe Santista, os meninos, estejam lendo isso. Parabéns, vocês que fizeram isso. Vocês que fizeram acontecer, tá? Graças a vocês, entendeu? Parabéns a todos vocês, ao Fernando Diniz. Vou ler aqui de novo. Abre aspas. O que o jornal argentino Olé diz. É a sombra negra. A esta altura, o Santos se tornou o pesadelo deste Boca. Outra vez lhe bateu. Outra vez o sacudiu forte. Outra vez o jogou na lona. Que notícia maravilhosa, né? Ainda mais quando acontece com o time argentino. Isso vai dar uma moral para a equipe Santista. Vai dar uma moral mais ainda para o Fernando Diniz, que está chegando. E agora, conforme o tempo, que o Santos vai estar parado, né? Que eu falo fora do Campeonato Paulista. Então vamos ter mais tempo para treinarmos, né? O Fernando treinar o time. O time, querendo ou não, vai descansar mais também. Porque essa maratona de um jogo sim, um jogo não, é bem cansativo. Libertadores-Paulista, Paulista-Libertadores, enfim. Então, com essa vitória de ontem, diante do Boca Juniors. E o time jogou bem, entendeu? Não foi um golzinho achado, nada disso, não. O time realmente jogou bem. Mostrou que entrou em campo para jogar, entendeu? E, claro, para embolar ali nesse grupo, que agora está bem embolado. E você ver uma matéria dessa, exaltando o clube, exaltando o Santos, eleva a moral dos jogadores. Deixa aí a sua opinião, torcedor Santista. O que vocês acharam dessa matéria do Olé, que destacou a equipe Santista ontem, diante da vitória contra o Boca? O que vocês acharam aí da vitória de ontem do Santos, por 1x0? O que vocês acharam da estreia do Diniz? É muito importante. Deixe seu comentário aí, tudo bem? Família, vou encerrar por aqui. Eu acho que eu não preciso falar mais nada depois dessa matéria, depois dessa vitória magnífica que tivemos ontem, tudo bem? Só peço a todos vocês que deixem o like, inscrevam-se no canal, de coração mesmo. Compartilhem com o máximo de Santistas que vocês quiserem. Vou estar deixando fixado o meu Instagram aí também. Me sigam lá no Instagram, bora bater um papo, Santistas. Me chamem lá, que eu vou seguir. Todos que chegaram lá e falaram, estou vindo do canal, eu vou seguir de volta, tá? E assim que eu bater 15 mil seguidores lá no Instagram, eu vou fazer um sorteio de uma camiseta oficial do Santos, fora muitas outras coisas mais, tá? Lembrando que esse canal aqui, a Live Santos TV, só fala de Santos, tá? E eu quero agradecer a cada um de vocês, pelos mais de 1.700 inscritos até então. Sem vocês o nosso canal não seria nada, entendeu? É vocês que fazem acontecer, é vocês que crescem a Live Santos TV, é vocês que elevam a nossa moral, que dá mais fôlego para que eu possa vir aqui e compartilhar essas notícias com vocês do nosso querido e amado Santos Futebol Clube, tá bom? Sem mais delongas, fiquem todos vocês com Deus. Santos, meu amor. Santos, meu amor. Santos, meu amor. Vamos para cima. Vamos ser tetra da liberta. Muito obrigado a todos vocês, meninos. Jogaram muito ontem. Entraram com raça. E é isso que eu, como torcedor santista e todos os outros torcedores que assinam o Santos, querem vê-los jogarem, entendeu? Com amor, com raça, entendeu? Aquele gol ontem teve o toque do Diniz, teve o toque do Diniz, entendeu? Então, é isso que queremos, que vocês entrem com raça e com amor, honrem o manto, entendeu? Que essa camisa tem uma história que vocês não fazem ideia. É a maior camisa da face da terra. O Santos é gigante. O Santos é o maior time da terra, tá bom? Tchau, tchau, torcedores. Fiquem com Deus. Bora, Santos, meu amor. Fui.